Israel anunciou hoje que realizou com sucesso vários testes importantes do sistema de interceptação de mísseis. As provas foram realizadas em meio ao aumento de tensão com o Irã após o assassinato no mês passado do cientista iraniano Mossem Fajrizadeh, um crime que Teheran acusa o Mossad, o serviço secreto israelense. Os testes foram realizados no centro de Israel com a participação da Força Aérea e da Marinha. As autoridades consideraram os testes um marco fundamental no aumento das capacidades operacionais de Israel para se defender contra as ameaças atuais e futuras. A tensão aumentou no final de novembro após a morte do cientista iraniano. A República Islâmica acusa Israel de estar por trás disso e prometeu vingar sua morte. Os serviços secretos ocidentais de Israel, que se recusou a comentar as acusações, consideram que o cientista iraniano liderou um programa secreto para desenvolver armas nucleares no passado. Após seu assassinato, de acordo com a mídia local, Israel colocou suas embaixadas em alerta por medo de represálios. E no início de dezembro, pediu a seus cidadãos que viajassem para o exterior para tomar precauções extremas contra possíveis ataques iranianos.